E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dame Tocosita aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui para algo muito legal e divertido Nós vamos ir até a Humane para tomar uma pílula de superpoderes E nós vamos nos transformar em um super herói muito legal com essas pílulas E também ter os superpoderes dele Só que antes disso, você aí ser humano precisa clicar no botão de gostei Se inscrever aqui no canal do Dame Tocosita E clicar no sininho enquanto eu estou fazendo a minha dancinha Então se inscreve aí, clica no sininho e deixa o seu like Eu vou contar até 3, ó 1, 2, 3 Já fez isso, né? Então vamos embora Eu já estou aqui na correria Vamos pegar esse carro aqui É emprestado, pode ser você mesmo Depois a gente estaciona ele de volta aqui E vai estar tudo certo Deixa eu dar uma ré aqui Agora vamos para frente Vamos dar ré E já saímos acelerado Deixa só eu marcar aqui no GPS A Almane fica exatamente aqui A 10 km Então nós vamos ter que acelerar muito Para chegar até a Almane Tomar a pílula E ganhar os nossos poderes Então vamos virar aqui Perfeito Esse carrinho ainda tem nisso, olha Uou! Eita! Bati aqui no carro do tio Desculpa Eu já sei o que nós vamos fazer Vamos com a motinha da polícia É muito mais rápido que esse carro Vamos lá Já saímos acelerados Vai motinho Nitro! Eita! Ativamos o nitro da motinha Agora vamos rampar aqui Uou! E nós conseguimos chegar E agora é só A gente acelerar essa moto Para cá Eita! A moto ativou o nitro E derrubou o da Metiscozita Eu não estava me segurando muito bem não E bom, seres humanos Nós já saímos aqui da Almane E até agora está tudo sob controle O da Metiscozita está funcionando perfeitamente Eu não virei nem um monstro Nem um super herói E eu não ganhei super poderes ainda Mas eles pediram para eu sair aqui de perto Porque se eu virar uma criatura muito gigantesca Eu posso acabar destruindo tudo Então eu vou pegar um pouco de distância daqui Eita, seres humanos O da Metiscozita não está se sentindo muito bem Está ficando tudo escuro Eu acho que eu acabei desmaiando E eu acabei de voltar E olha só isso daqui Eu fiquei gigante E eu tenho quatro braços, seres humanos Espera aí Eu já vi você em algum lugar Quer dizer, eu já me vi em algum lugar Esse daqui é o quatro braços Do B10 Tem até o símbolo aqui do relógio do B10 No meu peito, seres humanos E olha só Que legal que eu fiquei com quatro braços E será que eu tenho super pulo e super força Deixa Eita Por enquanto ainda não Talvez eu tenha que apertar algum negócio aqui Eita, seres humanos Agora eu estou sentindo algo diferente Que doideira é essa Eu acho que eu consegui ativar os poderes E olha só Uou Vamos ver Eu consigo pular muito alto Olha só o mega pulo Uou Eu estou super forte E poderoso Eu derrubei tudo aqui Esse negócio explodiu algumas coisas Espera aí Deixa eu tentar pegar isso aqui É, infelizmente eu não consigo pegar esse daqui Mas vamos tentar pegar esse caminhãozinho Volta aqui caminhão Uou E não é que a gente conseguiu pegar o caminhãozinho Vamos ver onde a gente consegue jogar ele, ó E foi Uou Olha só onde que voa aquele caminhão Ele ainda tá voando E o caminhão chegou a desaparecer Seres humanos O da Metcosita Virou o quatro braços muito poderoso Vai carro da polícia Você tá perseguindo aquele carro de bandidos? Alcança ele Vai lá Olha só Eu acabei de ajudar aqui O policial E agora eu acho que ele é meu amigo Vamos ver se a gente consegue correr Por cima da água Ou alguma coisa assim Porque a gente tá muito poderoso Bom, e lá vamos nós Será que a gente pula E corre dentro da água Nossa A gente tá correndo Dentro da água Seres humanos Olha isso O da Metcosita Virou Um belo de um corredor Dentro da água Muito rápido Muito rápido Que da hora Eita Eu acho que essas pessoas Elas ficaram com um pouco de medo de mim Eu sou do Ben Tio Fica tranquilo Vai dar tudo Você atropelou as pessoas Eu não acredito nisso Você não pode Atropelar As pessoas Pronto Joguei o carro dele ali Agora eles não vão mais atropelar ninguém Seres humanos A polícia acabou de mandar A localização de alguns bandidos Pro da Metcosita Vir tentar aqui com eles E nocautear todos Então nosso objetivo É nocautear Esses bandidois do mal aqui Toma essa Eu dou um soco no chão E aí quebra o chão E eles Ficam muito Nocauteados Esses bandidos aqui Toma essa Seu bandido do mal E vou jogar ele em vocês Uou Dá pra fazer strike Com bandidos Olha só Eu jogo um no outro E aí os dois Sai voando Porque eu sou meio poderoso Né Vem aqui Ah Toma essa Uou Isso aqui é muito legal Eu tô jogando Boliche Com bandidos É a nova modalidade Que o da Metcosita Acabou de criar aqui Ah Você aí Toma essa Você também E Toma Uou Eu acho que esse Eu joguei um pouco longe demais Esse aqui vamos jogar Aqui em cima Nossa Acho que ele ficou meio preso Vem você aqui também Vamos jogar você ali Pra prender você Perfeito E Toma Agora Tem mais esses dois aqui Eu acho E Toma O resto a polícia Já vai fazer O da Metcosita Ajudou muito a polícia E agora Tá me Tendo o pé daqui E bom Seres humanos O da Metcosita Já testou vários Dos super poderes Do quatro braços E ainda temos Muita coisa Pra testar Eu vou continuar Aqui testando Mas se você aí Curtiu esse vídeo Clica no botão De gostei E se inscreve No canal Do da Metcosita Pra não perder Nenhum videozinho Aproveita E clica Num desses vídeos Que tá aparecendo Aí na tela Tchau 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 Tchau